Iniciando aqui, mais um Trader Talk, agora para abordarmos sobre uma figura muito controversa na história da igreja no Brasil, chamado Dom Helder Câmara. Agradecemos, antes de mais nada, ao professor Eduardo Cruz, que nos disponibilizou material para a nossa aplicação de hoje. E quem vai fazer a exposição é o professor Carlos Bezerra, que pode começar. Boa noite, muito obrigado, Luciano, mais uma vez pelo convite. Fico muito honrado de estar participando do Trader Talk mais uma vez. E justamente para falar sobre essa figura, como você disse, controversa, mas nefasta, né? Que foi Dom Helder Câmara. Eu tive conhecimento de Dom Helder Câmara pela primeira vez por conta da visita do Papa João Paulo II ao Brasil. Primeira visita de João Paulo II ao Brasil. João Paulo II veio ao Brasil em 1980. Então, na época, eu tinha 12 anos de idade. E o principal articulista dessa visita de João Paulo II ao Brasil foi justamente Dom Helder Câmara. Então, o João Paulo II veio ao Brasil com aquela aura de sumo pontífice. Para mim, era uma coisa completamente nova, né? Eu acho que para todos, porque, não sei, não tenho certeza, mas acho que foi o primeiro Papa a vir ao Brasil como Papa. É isso mesmo, você confirma isso? Não sei se Paulo VI chegou a vir ao Brasil. Acho que ele foi o primeiro, sim. O Paulo VI foi o... O Paulo VI chegou no máximo a ir até Fátima, né? Mas acho que até superando isso... O Paulo VI esteve na sede da ONU, mas acho que no Brasil o João Paulo II foi o primeiro mesmo. Eu acho que o Paulo VI esteve em Fátima, na ONU, em Nova Iorque e em Jerusalém, né? Eu acho, acho que são as viagens assim, mas... Sim, sim, fazendo aquele belo discurso, né? Para os comunistas e maçons da ONU. Exatamente, exatamente. Então, veja bem, essa relação de Dom Helder com o Papa João Paulo II foi algo muito marcante. Porque o João Paulo II tinha todo esse ar populista e essa visita dele ao Rio de Janeiro, em 1980, eu me recordo bem, porque eu fui, ele fez uma missa ali ao ar livre, no aterro do Flamengo, onde é a Praça Paris, ali ficou uma multidão de gente que eu nunca tinha visto igual. E depois ele fez uma visita à favela do Vidigal. Então, ficava claro, né, que essa ideia de se fazer uma igreja voltada para os pobres, né? Vamos dizer assim, que essa é a temática principal da carreira eclesiástica de Dom Helder Câmara. Mas a gente já vai entender do que se trata isso. E, ao mesmo tempo, o João Paulo II se apresentava como o Papa anticomunista. Isso aqui é o mais engraçado da história. Porque a gente vê que tudo é um grande engodo, né? Uma grande enganação. Ele se apresentava como o Papa anticomunista. Foi eleito Papa justamente por causa disso. Ele vinha da Polônia. A Polônia, até aquele momento, era a área de ocupação comunista. Havia um governo que não era oficial, né? O governo oficial era o comunista. Mas a Santa Sé apoiava esse governo que não era o oficial. E é por isso também, Luciano, e depois a gente vai falar, né, que o Dom Helder não chegou a ser Papa, né? A gente vai dizer aqui que parecia que ele caminhava para isso, né? Mas ele não chegou a ser Papa e depois a gente vai analisar melhor o porquê. Nem ele foi Papa e nem D. Paulo Evaristo Arnes, né? Também era outro forte candidato. E o Dom Helder não chegou nem a ser cardeal, né? Ele não recebeu o chapéu cardinalista. E a gente vai entender isso daí por quê. Para você ver, o João Paulo II era tão anticomunista que, frente à lápide, né, da União Soviética, a lápide russa, ali na sua visita à Áustria, ele chamou a Rússia, que na época União Soviética, de a libertadora dos povos. É um discurso bem iludioso, né? É, pois é, pois é. Na realidade, né, ele era a favor, era de uma mudança de regime, né? Não contra o comunismo, mas a favor de uma mudança de regime, de uma abertura política, né? Foi o que se deu na década de 80 com o Vorobachov. É isso que também eu explico naquela minha série sobre o mistério de Fátima e a falsificação da mensagem de Fátima, né? Que a coisa ficou presa a essa visão, né, dualista, essa visão maniqueísta do mundo, né, da Guerra Fria. Quando, na realidade, são forças complementares, né? Direita e esquerda são forças complementares, como eu acabei de dizer agora, muito bem marcado por esse encontro, né, do Dom Helder com o João Paulo II, né? Então, o Dom Helder, ele tem um... A vida dele já é estranha, porque a gente conhece pouco, assim, da infância dele, mas a gente sabe que ele era neto de maçom. Então, o avô dele era maçom e o pai é muito provável que fosse também, muito provavelmente, porque, geralmente, filho de maçom, maçom é, né? Geralmente, ocorre isso, porque eles têm lá toda uma formação para filho de maçom que é a ordem de moleio. Mas a gente não tem esse dado, a gente não tem essa certeza. Mas que o avô dele era maçom, isso é certo. Então, ele, né, de família abastada do Ceará, uma família rica, o pai era jornalista, portanto, era um liberal, né? Era um liberal. E, então, por que será que Dom Helder escolheu essa carreira eclesiástica, né? Por que que ele... Será que ele realmente tinha vocação para ser padre? Ou terá sido ele, né, já preparado para ser uma espécie de quinta coluna dentro da igreja? A gente pode colocar esse ponto de interrogação, né? Porque... Disse que ele tinha mais proximidade com a mãe, né, que era professora. Mas, creio eu, muito possivelmente, que ele aprendeu muita coisa dos ideais da maçonaria com o pai dele, né? Porque isso admite-se que o pai dele... Não se afirma que o pai dele era maçom, mas que o pai dele compactuava dos ideais maçônicos. É claro que ele viveu nesse ambiente, né? Mais do que padre, ainda pode ser bispo, né? Que é um cargo que exige ainda mais responsabilidade e que as pessoas geralmente costumam ouvir, né? Como uma autoridade espiritual, uma autoridade doutrinária. Exatamente. E ele, desde o princípio, né? Ele sempre... Ele foi mais político do que religioso. Ele sempre teve uma atuação mais política do que o... É como o... O padre Cícero, vamos dizer assim, né? Numa... Fazendo uma analogia, assim, muito precária, né? Que também era, né? Conhecido como coronel de batina. O... O Dom Helder, ele não vai ser um coronel de batina, logicamente, porque ele vai, né? Optar pela bandeira contrária, né? Enquanto o padre Cícero, ele, né? Atuava mais ao lado dos poderosos, tal. Então, esse jogo, né? de opressor e oprimido que as esquerdas tanto utilizam. Por quê, né? Eu acho que isso é algo que eu posso falar bem, porque, primeiro, que minha família é nordestina, né? Meu pai e minha mãe eram primos, né? Sou da família Bizerra, é uma família do Maranhão, bem lá, do sertão do Maranhão, né? O meu pai veio para o Rio de Janeiro com 15 anos de idade, com um caminhão pau de arara, quer dizer, um homem bastante sofrido, né? Chegou ao Rio de Janeiro sem um dustão, sem conhecer ninguém, né? E, quer dizer, justamente naquele momento em que vinha muito retirante, né? Do Nordeste, tentar a vida, tentar uma sorte melhor no Rio de Janeiro. E, então, assim, fui criado também nesse ambiente. E, apesar de que eu sou carioca, nasci no Rio de Janeiro, eu nasci em 68, o meu pai já morava no Rio, e meu pai, quando chegou ao Rio de Janeiro, meu pai, ele foi, primeiro, né? Trabalhar numa obra em Copacabana, nessa época, estava começando a se fazer muitos prédios em Copacabana, eram os anos 50, e meu pai acabou indo para uma favela ali no coração do Catete. O Catete era um bairro muito importante nessa época, até o final dos anos 50, porque era, né? O Rio de Janeiro era a capital do Brasil e o Catete era justamente onde ficava o Palácio, né? O presidencial. Então, ali pertinho do Palácio do Catete tinha a Rua Pedro Américo, essa Rua Pedro Américo, que era chamada Antiga Rua da Pedreira, e tinha um morro, né? Nessa interseção da Pedro Américo, que é Pedro Américo sobe no sentido do bairro chamado Santa Tereza, que era um bairro mais elitista, né? E mais charmoso do Rio de Janeiro, que passava os bondes, né? Os bondinhos, que até hoje tem. Então, ali tem um morro, uma comunidade de morro, né? De favela. Então, assim, então eu conheci bem essa questão dessa vida humilde, dessa vida pobre. E o Dom Helder, eu fui ao contrário, né? Ele veio de uma família abastada, mas ele não entendeu a pobreza. Nosso Senhor, quando a gente reza o Santo Rosário, e a gente reza os mistérios gozosos, e a gente lembra do nascimento de Nosso Senhor, né? O mistério do nascimento de Nosso Senhor na Gruta de Belém. A gente pede o amor à pobreza, né? São Francisco de Assis amava a pobreza, mas isso não é a mesma coisa que amar os pobres, entende? O Dom Helder, ele confundiu essas coisas, né? Ora, eu vivi uma infância muito pobre, meus pais também. a pobreza, ela é algo que santifica a gente, porque a pobreza faz, evidentemente, né? Ela faz a gente se afastar daquelas coisas que nos prendem a este mundo, né? A pobreza, ela acaba nos privando das coisas, dos prazeres do mundo. Por isso que, para um rico, é muito mais difícil a salvação, porque o rico, ele fica muito mais afeiçoado aos bens desta vida. Enquanto que a pobreza não, né? A pobreza nos dá a oportunidade de desapego, desapego dos bens. Agora, é preciso amar a pobreza, né? Agora, uma coisa é a pobreza, outra coisa é a miséria, né? A gente não pode também confundir essas duas coisas. Então, o que eu queria dizer é que há um bem na pobreza. Há um bem na pobreza. E essas pessoas que adotam esse discurso, né? De erradicação da pobreza, elas, na realidade, além de elas idealizarem uma utopia, porque a pobreza jamais vai ser erradicada, primeiro porque não é uma vontade de Deus que a pobreza seja erradicada, já que a pobreza é um meio de salvação. E o Senhor, ele disse, né? Pobre sempre tereza convosco. Exatamente, justamente, para aquele que queria, né? Exatamente a erradicação da pobreza, né? Porque foi Judas que repreendeu o nosso Senhor porque não sei se era Maria Madalena, né? Que jogava perfumes, né? E coisas assim que valiam muito dinheiro aos pés de nosso Senhor. E Judas repreende dizendo, não, mas está gastando uma coisa com isso, podia dar para os pobres, né? Nosso Senhor diz, é pobre sempre os tereis. Então, é da vontade de Deus que haja a pobreza, porque a pobreza é um meio de santificação. e são mentirosos os que dizem que vão erradicar a pobreza. Eles não têm o menor interesse em erradicar a pobreza, né? Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Então, o Dom Helder é uma figura tragicômica, porque... Professor, esses são aqueles que, segundo o nosso Senhor, no Sermão da Montanha, são aqueles que pedem que se troquem trombetas diante deles depois dão mais mola aos pobres, né? Exatamente. E são eles também... Porque é justamente isso que acontecia, né? Eu chamava os holofotes, né? A gente olha a figura do Dom Helder e a gente vê muito, muito bem representado como se o Dom Helder tivesse realmente chegado ao papado com o Francisco, né? O Papa Francisco. Porque a gente vê ali, toda essa teatralidade que é uma falsa humildade, né? Não é humildade você se despojar daquelas vestes, né? Que você deve usar porque buscar singularidade não é sinal de humildade, é sinal de soberba, né? Então, por exemplo, quando o Dom Helder ele subia uma favela e se ajoelhava aos pés de um favelado, né? Ele demonstrava não humildade, ele demonstrava soberba, demonstrava orgulho, porque ele queria ser singular e chamar atenção. Quando, na realidade, né? O que ele deveria fazer era seguir aquilo que o seu, a sua posição de bispo mandava? Ou seja, agir como tal, né? Agir como bispo, de fato. Isso me lembra, né? Sem querer, claro, dar uma catequese de espiritualidade, né? Mas eu lembro em alguns manuais que eu cheguei a ler, eles falam que a pessoa, a pessoa para evitar singularidade tem que fazer justamente isso, né? Por exemplo, né? Vamos supor que uma pessoa que é muito rica, mas que tenha, mas que seja de boa intenção, né? Sim. Ela não convém a ela comprar, sei lá, um Fiat 147 para andar na rua ou ficar andando de metrô. Não, ela tem que se deslocar segundo as suas condições. Exato. Se ela tem condição de ter um carro de luxo e blindado, ande nele. Não tem problema. É até necessário. Ela não precisa, né? é passar disso, né? Ou seja, é pegar, por exemplo, uma Ferrari, né? Que já é supérfluo, né? É, exatamente. Ou ter conexão de carro de luxo. Não, aí também. É claro que quer, né? Já chamar atenção e tudo, né? Mas ter um carro bom. Exatamente. Ter um carro bom. Ter uma boa casa e tal. Agora que seja caridoso, né? Que seja caridoso. Que saiba fazer bom uso dos bens que Deus permitiu que ele tivesse, né? Então, assim, eu tive uma infância pobre e, na realidade, nunca me senti pobre. Nunca me senti pobre. Porque, para mim, eu tinha o bastante. Eu tinha o bastante. Isso me ajudou muito na minha formação. porque eu entendia quando o nosso senhor dizia lá no Sermão da Montanha, né? Bem-aventurado os pobres de espírito. Porque são aquelas pessoas que são desapegadas, né? E a gente pode ser rico e pobre de espírito. Nós tivemos muitos bons exemplos na história da cristandade, né? Grandes reis que foram santos, né? E eram reis, né? Mas eram desapegados, né? Reis, rainhas, né? E que tiveram amor à pobreza. Tiveram amor à pobreza. Que nem dissemos no podcast sobre o São Luís IX, né? Que ele era um rei que ele tinha um espírito pobre, mas ele não se despojou do que ele tinha. Não. Não, não se despojou. Nem deveria, né? Nem deve, na verdade. Nem deveria. Isso, né? Há uma história desse período mesmo também da cristandade medieval de um nobre que queria se despojar de tudo e tal, né? E aí ele foi se aconselhar com o seu diretor espiritual e o seu diretor espiritual disse, não, é melhor que o senhor permaneça, né? Na sua condição, porque assim o senhor poderá ajudar mais. as pessoas poderá ser mais caridoso mantendo a sua posição do que se desfazendo de tudo. Então, essa grande confusão, né? Que se faz entre pobreza e pobre. Porque há aí uma ideia de santificação do pobre. Como se para ser santo bastasse ser pobre. Ora, eu conheci, né, muita gente pobre e as piores pessoas que eu conheci eram justamente pobres, né? Por quê? Porque eram pobres materialmente, mas tinham a soberba da alma. Eram pessoas que tinham a soberba da alma. Então, se a gente vai, se a gente sobe uma favela, como as favelas no Rio de Janeiro, você vai ver gente muito boa na favela, mas você vai ver muita gente que não presta. Ou seja, não é porque é pobre que está santificado. Então, a ideia dessa gente é uma espécie de santificação do pobre. E aí se faz essa grande confusão que foi a vida de Dom Helde Câmara. Não sei dizer se essa confusão dele era uma confusão feita, né? A partir de uma ausência de sabedoria na pessoa, né? Numa má formação. Ou se realmente há um quê de malícia, né? Bom, nós vamos ver alguma coisa aqui que vai acabar indicando para nós que também há um quê de malícia nisso tudo aí, né? Porque não é possível que não houvesse. O professor Eduardo Cruz forneceu para nós aqui alguns documentos bem interessantes, né? Do governo brasileiro na época justamente do período militar, né? E da atuação do Dom Helde Câmara ali nos bastidores, né? Esse momento crítico da história do Brasil. Da época que o nosso serviço de inteligência era bom, né? Era bom e funcionava, né? Hoje em dia. Hoje não, né? Hoje... É praticamente inexistente, né? É. Não, não. É totalmente subserviente, né? A esse poder oculto, né? Então não há mais uma, né? É tudo um grande teatro, né? O que a gente vive hoje. Mas nem sempre foi assim, né? Falar um pouquinho aqui, né? Desse processo histórico do Brasil no século no século XX para a gente poder entender a carreira eclesiástica do Dom Helder, né? Então você pega aí o... No Brasil, o comunismo na verdade no Brasil ele nunca pegou, né? Ele nunca pegou. Eu penso, Luciano, que isso está relacionado com a Nossa Senhora Aparecida, né? Porque a Princesa Isabel seria, ela a Imperatriz do Brasil, né? Sucessora de Dom Pedro II quando houve lá o golpe da República e a família real teve que... foi exilada, né? Foram expulsos, né? Do Brasil de uma forma violenta e escaparam da morte. Tiveram, por incrível que pareça, tiveram a ajuda de Deodoro da Fonseca. Deodoro da Fonseca proclamou a República de uma forma acidental. Na realidade, né? Não era nem o que ele pensava e que estava fazendo, né? Mas quando ele percebeu que havia já, né? Um grupo de militares ali com o pensamento de fuzilar a família real ele não permitiu. Inclusive, um desses militares que tinha esse desejo de exterminar toda a família imperial era o avô do Fernando Henrique que era presidente do Brasil aí. Outra figura nefasta, né? O Fernando Henrique Cardoso. Eu lembro que o encontro milagroso da imagem da Nossa Senhora Conceição Aparecida ocorreu na época que o Brasil ainda era coluna de Portugal. Portugal. Sim. Isso significa que de alguma maneira pelo menos espiritual os laços entre Brasil e Portugal se manteriam. Se manteriam. O que houve foi uma ruptura política, né? Pois é, uma ruptura política e uma ruptura política de forma ilegítima, né? De forma ilegítima. Mas veja bem, o rei de Portugal se não me engano foi Dom João Dom João IV não me recordo bem ele pegou a coroa de rei de Portugal e coroou Nossa Senhora. A partir daí nenhum rei de Portugal usava coroa mais. Nossa Senhora era rainha de Portugal. A Princesa Isabel vai fazer algo semelhante. Ela tinha mandado fazer uma coroa ela fez o projeto da coroa que ela seria a sucessora de Dom Pedro II. Dom Pedro II já não estava com a saúde muito boa tanto que quando ele foi para a França para tratar da saúde ela aproveitou a ausência dele numa canetada ela libertou os escravos ela acabou com a escravidão no Brasil. É por isso que a lei áurea é uma lei tão curta, né? Justamente por causa disso. Ela aproveitou a ocasião e aí a maçonaria que é lógico, né? Os cafeicultores eram todos maçons eles não poderiam aceitar que ela uma rainha uma católica e ela era católica mesmo o pai não o pai não o pai era mais ligado às ideias liberais as ideias republicanas é uma figura contraditória Dom Pedro II Dom Pedro II era um um imperador republicano, né? mas a princesa Isabel não a princesa Isabel era católica ultramontana, né? Então é lógico que a maçonaria não podia permitir isso então a maçonaria faz a ameaça né? de que ela libertou os escravos mas ela perderia a coroa dela então ela ciente disso ela pega manda fazer uma miniatura da coroa ela faz o manto de Nossa Senhora com as joias dela da Nossa Senhora Aparecida então ela vai pessoalmente porque ela tinha feito uma tinha feito um pedido da Nossa Senhora Aparecida que ela não engravidava e ela queria os herdeiros para o trono e depois que ela fez esse pedido da Nossa Senhora ela teve três filhos então ela vai fazer esse esse reconhecimento da Nossa Senhora vai dar esse manto com essas joias e depois ela vai fazer essa coroa miniatura e vai coroar Nossa Senhora como Imperatriz do Brasil ela diz assim se eu não reino nesse país quem vai reinar é a Nossa Senhora então é por isso que eu acho que Nossa Senhora sempre preservou o Brasil do comunismo o comunismo aqui nunca pegou como pegou em outras partes daqui da América Latina apesar de todos os esforços de Dom Helder Câmara e de tantos outros bispos como toda a CNBB que vem se esforçando para implantar no Brasil o regime comunista mas a coisa nunca vai e nunca vai dar certo isso aqui do Brasil porque Nossa Senhora não vai permitir Nossa Senhora é a Imperatriz do Brasil essa gente só está aí porque o brasileiro é fraco também brasileiro também é fraco e não se instrui devidamente deveria se instruir melhor mas então Dom Helder vai primeiramente no início do século XX no Brasil vai ter uma tendência voltada para o positivismo então o positivismo era parte dos tenentes aquela baixa oficialidade que tinha resistido a república quando da proclamação da república os maçons foram muito espertos então eles colocaram os militares à frente os militares eram positivistas mas logo os governos militares não vão ficar muito tempo vai ter o governo de Deodoro da Fonseca depois governo sangrento de Floriano Peixoto e depois sim começa essa coisa horrorosa que foi a república café com leite a república das oligarquias paulista os cafeicultores e os produtores de leite de Minas Gerais então ficava naquele jogo presidente paulista presidente mineiro então aí formou-se no Brasil um grupo de militares de baixa oficialidade que eram os tenentes e eles eram positivistas porque o positivismo para a gente entender depois estou explicando isso aqui Luciano para a gente entender depois a chamada a ação integralista da qual Dom Helder fez parte porque o positivismo lá era uma uma ideologia também de base maçônica Augusto Conte materialista também baseado na teoria dos três estados então é uma ideia evolutiva de desenvolvimento histórico assim como Karl Marx também faz isso o seu materialismo histórico e também uma visão evolucionista de história o positivismo também é assim então teria o estado teológico que seria o estado mais primitivo depois o estado político que é o estado intermediário sempre essa coisa de três o tríptico bem o triângulo maçônico e a coisa então chegaria ao estágio final que seria o estado científico onde a ciência seria soberana é bem influência do Joaquim de Fiore também é perfeito exatamente das três idades as três igrejas do pai do filho do espírito santo e ele também fundou a religião da humanidade que parece bem semelhante ao noeísmo exatamente porque toda a base da coisa dessa unidade fraternal que eles idealizam na realidade é esse deísmo sob o mínimo denominador comum que seriam essas sete leis de Noé que na realidade permite tudo menos menos um deus unitrino a única coisa que não pode é nosso Senhor Jesus Cristo ser homem e Deus isso é que não pode aí nós seríamos idólatras dentro dessa visão porque na realidade tudo isso é anticristão tudo isso é anticristão isso não tem nada a ver com com política tem a ver com uma questão maior que é uma questão teológica por isso é que lógico os inimigos de Deus eles vão fazer uso justamente dessa dessa classe traidora de sacerdotes que vão utilizar da sua influência para dar naquilo que nós vamos falar daqui a pouquinho que foi o Conselho Vaticano II então o Dom Helder ele vai ele vai abraçar essa ideia integralista porque havia depois da da Primeira Guerra Mundial havia duas tendências internacionalistas uma tendência internacionalista que era a ideia comunista que partia da Rússia e uma ideia internacionalista que era a ideia demoliberal esse democratismo né mas veja bem que isso aí nós estamos dentro de uma dialética porque não há uma oposição real entre esse internacionalismo que partia da Rússia e esse internacionalismo que tinha como cabeça né não mais a Inglaterra mas sim os Estados Unidos então havia esse esse jogo entre esses dois internacionalismos que eles podiam muito bem que se coadunar e conviver juntos perfeitamente juntos a conferência de hipótese de Dan expressa bem isso né expressa bem isso daí e você veja por exemplo que o o New Deal né que foi o plano de ação do governo do Roosevelt para sanar aquela crise econômica de 1929 foi justamente uma ação socialista né de Estado planificador de economia é chamado né Estado de bem-estar social é o Estado forte né é o contrário do neoliberal né do modelo neoliberal que é o Estado mínimo então você vê que essas duas coisas se coadunam e para para se contrapor a isso é claro que vai surgir os movimentos nacionalistas né vão surgir os movimentos nacionalistas na Alemanha vai surgir o nacional socialismo e aqui no Brasil vai surgir a ação integralista que porque é se existe um internacionalismo verdadeiro e que é bom é o internacionalismo católico porque nosso Senhor Jesus Cristo deu esta missão à igreja e ensinai ao mundo inteiro aquele que crê será salvo e o que não crê será condenado então por isso a igreja é católica ela é universal ela tem uma missão né internacionalista mas é um internacionalismo que respeita as nações dentro das suas características né é uma mesma fé povos diferentes né respeita a soberania das nações respeita a diversidade cultural legítima dentro das nações né exatamente desde que professem a fé verdadeira professem a religião verdadeira o Brasil era um bom exemplo disso né Portugal processo colonial do Brasil nunca foi contrário né a essa miscigenação né a essa esse caudatário de raças aqui do Brasil porque o importante era a mesma fé né que se convivessem aqui negros brancos índios mas com a mesma fé a fé católica mesmo dentro da Europa né você vê uma diversidade de arquitetura uma diversidade de vestimentas uma diversidade de tudo quanto é coisa né exatamente isso de uma cidade pra outra né só que todos unidos pela mesma fé pela mesma fé então você tem uma diversidade muito grande na Europa que é um continente pequeno né e que você pode cruzar você faz uma viagem de avião lá na Europa parece até aqui no Brasil parece até piada né você pega ali um avião de Lisboa duas horas você tá em Milão duas horas de voo duas, três horas de voo quer dizer aqui no Brasil com duas horas de voo você chega em São Paulo em São Paulo não estou exagerando mas lá no Paraná talvez não sei né e na Europa você atravessa na Europa de uma ponta a outra e aí mesmo assim com toda essa diversidade a cristandade se solidificou porque é a mesma fé que é um essencial é isso né é o essencial então surgiram esses movimentos nacionalistas né mas alguns em reação a essas forças internacionalistas por exemplo na França na França surgiram movimentos nacionalistas franceses que eram legítimos né um caso que marca muito essa questão do nacionalismo francês né é o caso Dreyfus né é o chamado Affair Dreyfus porque a França se enfiou numa guerra contra a Prússia né aquela guerra franco-prussiana na época de Napoleão III uma guerra estúpida e bom a França perdeu a guerra né perdeu a guerra perdeu aquela região da Alsácia-Lorena e tal e depois verificou-se que havia ali um espião e tinha fornecido planos dos franceses para os alemães então aí a coisa chegou até esse tenente se não me engano era um tenente do exército francês o senhor Arthur Dreyfus que era judeu né um judeu francês então esse caso aí provocou uma comoção muito forte na França porque a França se via diante dessa seguinte situação né você tinha um movimento internacionalista crescente na França promovido pela maçonaria né e a maçonaria ela é essa força que consegue quadunar justamente né esses dois movimentos de esquerda e direita então havia isso na França e depois depois da queda de Napoleão III né isso vai acabar provocando o primeiro governo comunista da história que foi a Comuna de Paris então os franceses que eram monarquistas eram nacionalistas eles viam muito claramente que havia uma ação de uma quinta coluna internacionalista dentro da França então é por causa disso né é que vai surgir por exemplo os movimentos católicos nacionalistas né a ação francesa e outros né mas aqui no Brasil vai seguir um modelo parecido né então vai ter a juventude católica vai ter a ação católica né que vai estar muito ligada a IB né que é a ação integralista brasileira isso justamente na época em que o Vargas tinha assumido poder no Brasil né o Vargas deu o golpe em 1930 com apoio dos tenentes justamente para derrubar essas oligarquias que ficavam se revezando no poder né essa república velha chamada república velha que eram esses cafeicultores de São Paulo os produtores de leite de Minas né então o Vargas que era do sul vai por fim a isso né e vai inaugurar um um governo nacionalista com a ideia de fazer no Brasil né uma indústria de base né ou seja fortalecer o Brasil nas suas nas suas bases né para que o Brasil se tornasse de fato um país é independente né não tivesse essa dependência econômica né que porque né o internacionalismo tanto ele do lado esquerdo comunista quanto do lado direito né é liberal ele acabava acorrentando os os países a um poder né de uma elite que dominava as finanças internacionais então o o quando acontece a crise né de 1929 essa crise ela vai ter um vai se espalhar pelo mundo justamente por causa disso né porque o truque da crise econômica é essa né primeiro é manter as pessoas na ignorância sobre a questão econômica então pra isso né vão surgir essas escolas todas de economia pra inventar um linguajar chamado economês que é pra ninguém entender né quando na realidade o truque é simples né o truque é produzir dinheiro do nada através da reserva federal né quando eles criaram nos Estados Unidos o banco central norte-americano porque o dólar passou a ser a referência monetária então imprime-se dinheiro do nada sem lastro ouro põe dinheiro em circulação dinheiro em circulação dinheiro desvalorizado crise econômica né banca rota e quebra de todo o empresariado né todos aqueles que os industriais que tinham uma certa independência né então você cria todo um sistema de endividamento internacional isso é completamente contrário a ideia de soberania nacional é por isso que no Brasil vai surgir esse movimento da ação integralista brasileira que era um movimento que buscava oferecer uma alternativa buscando essa ideia de soberania nacional e o Vargas vai ser mais pró A e B né do que aquele outro movimento contrário que no Brasil já tinha se formado o Partido Comunista brasileiro é o Prestes né Luiz Carlos Prestes que era da da turma lá dos tenentes né ele vai se tornar um comunista e vai se tornar comunista até o fim da vida Luiz Carlos Prestes e e vai haver no Brasil uma tentativa de golpe comunista né em 1936 se não me engano a chamada Intentona Comunista que era promovida secretamente pela a ALN era a aliança a ANL Aliança Nacional Libertadora né é essa aliança nacional libertadora maçônica ela ela vai trabalhar em pró em pró do comunismo internacional é por isso que vem pra cá a Olga Benário né uma judia alemã e junto com Luiz Carlos Prestes vai tentar fazer esse golpe pra tornar o Brasil numa numa nação comunista olha você veja que absurdo né o o brasileiro não tinha a menor noção da ideologia comunista né o brasileiro nunca teve muita vocação pra isso até por uma proteção de Nossa Senhora como eu disse né então o esse desejo do Dom Helder Câmara né de participar dessas causas sociais e vai levar ele a participar desses movimentos gradativamente até ele finalmente ingressar na ação integralista brasileira eles usavam uniformes né usavam uniformes como os nacionalistas na Alemanha usavam lá os camisas pardas as SA né que era a guarda pessoal do partido nazista né usavam a braçadeira essa braçadeira o uniforme da ação integralista do Brasil tinha as cores da bandeira nacional né é verde né e a braçadeira tinha a letra sigma né a letra grega e eles faziam uma saudação com o braço estendido né ao estilo do do império romano né ao estilo fascista ao estilo nazista mas com o grito anauê né anauê que é uma palavra de origem tupi-guarani então assim a ação integralista ela era uma espécie de positivismo né mas por isso que se chama integralismo né era porque o positivismo tinha uma ideia evolucionista de uma de uma etapa que superava a outra né você tinha o estado político superando o estado teológico e o estado científico que finalmente superaria o estado político no movimento da ação integralista essas três coisas estavam juntas né então você tinha tanto um lado voltado para a religião e aí que é uma coisa né que não é muito católica né porque havia também uma certa tendência né ecumênica eu não sei na na ação integralista também com relação a outras religiões tanto que eles buscavam o primo salgado ele tinha um pensamento extremamente sincretista né ele praticamente aceitava de tudo ali dentro e a católica espírita protestante né é o mesmo erro humanista né no final das contas de ver a religião porque é o erro que vai ter o concílio vaticano segundo o erro fundamental né com a questão da liberdade religiosa é esse erro do agnosticismo é ver a religião como um subproduto da cultura ou seja a cultura é estar acima né então primeiro vem a cultura forma-se a cultura e depois dessa cultura formada é que vai surgir uma determinada religião como fruto dessa cultura então é um pensamento marxista também porque para os marxistas a religião é um produto assim como a cultura é um produto da classe dominante né para alienar exatamente é por isso que você vai ver depois o Dom Helder ele saindo da ação integralista e entrando para o comunismo que essa essa visão de de uma religião né que está submetida à cultura ela é é uma visão que o marx também né é pensou né e teorizou né no seu evolucionismo histórico também né que é o materialismo histórico do marx é justamente isso daí então é por isso que na ação integralista tinha também uma valorização da cultura indígena né dos mitos indígenas e tudo mais né esse paganismo né você vê por exemplo o que que é o o sino da Amazônia né o que que é essa essa ideia de ter uma igreja amazônica né com a cara da Amazônia e tal que nós vemos a CNBB fazendo né entendeu quer dizer no fundo no fundo tanto esse nacionalismo torto quanto esse internacionalismo eles convergem para a mesma coisa né para o mesmo para o mesmo erro porque deve haver um nacionalismo à medida em que esse nacionalismo ele está submetido ao catolicismo então é a a palavra né católico ela deve ser o o sujeito da coisa né é um nacionalismo católico né a principal é a característica fundamental né então se você fala nacionalismo e não põe o católico então o nacionalismo faz outro né e acaba dando nesses erros aí né extremistas esse nacionalismo exacerbado né e e que acaba favorecendo o o outro lado que é o internacionalismo sim o o o nacionalismo digamos para assim dizer não católico ele pode dar certo em uma nação que não é católica né uma população que quase sem católica tipo aqui no Japão por exemplo né então essa é a pergunta que eu queria fazer Luciano o japonês ele é nacionalista né é bom eu não conheço muito né da cultura japonesa e tal mas o o Japão é nacionalista à medida que há uma certa tradição de costumes né que o japonês gosta de preservar mesmo ele mesmo o japonês né ele ele tem um pouco dessa 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 tradição que ele não abre mão né mas ao mesmo tempo a gente vê que o Japão desde o processo de industrialização do Japão no final do século XIX né isso ficou muito bem caracterizado com o fim né dos samurais o Japão já começa a se de certa forma se ocidentalizar em alguns aspectos e depois da segunda guerra mundial na pior parte diga-se passagem né exato no que tem de pior no que tem de pior tem de pior então no final da segunda guerra mundial houve todo um processo né de colonização do Japão feito pelo general MacArthur que era essa ideia né de vamos manter o Japão com a cara de Japão mas na realidade né já não vai ser mais o Japão vamos dizer assim né já é uma outra coisa então isso é essa maneira como eu vejo né o Japão mas isso no Japão funciona até um certo ponto também porque o Japão está um pouco ainda né mais isolado né mas por exemplo né num bloco como a América Latina é o mais o mais fácil é o internacionalismo como querem fazer os comunistas com o foro de São Paulo né o sal né fazer aqui uma espécie de de repúblicas né socialistas quase conseguiram né durante uma espécie de União Soviética latina né é exatamente quase quase conseguiram é não conseguiram justamente porque houve uma resistência do povo brasileiro aí por isso que eu falo né intervenção intercessão intercessão de Nossa Senhora Imperatriz do Brasil né não permite que o Brasil se torne de fato né uma nação comunista então é todo esse discurso parte dessa questão da da pobreza dessa questão da opção pelos pobres é isso é que vai marcar a a carreira eclesiástica de Dom Helder Câmara o Dom Helder Câmara ele vai se tornar muito amigo de uma amizade muito profunda e muito íntima com aquela figura que foi não sei se a gente pode dizer isso mas eu é posso dizer assim a minha risco a dizer né que foi a figura mais sinistra do século XX que foi o Montini né Giovanni Batista Montini por quê? porque o Montini ele entendeu bem esse jogo né de esquerda direita por quê? porque ele bebeu daquela fonte envenenada do Jacques Marritain o Jacques Marritain que era tomista né o Gustavo Corção explica bem isso lá no livro o século do nada quando ele vai dizer que na na enquanto na na Espanha a década de 30 é é chave pra gente entender esse processo aí então na Espanha a guerra civil a revolução né comunista né porque a guerra civil espanhola foi isso uma revolução comunista na Espanha né então derramava-se sangue dos católicos a igreja tava sendo perseguida destruída e e no entanto na França é os intelectuais católicos na França foram todos eles aderindo à esquerda com essa mesma história né de opção pelos pobres e e também eles fazem uma uma ideia muito errada de justiça o que que é a justiça a Sagrada Escritura nos ensina né o Antigo Testamento justiça o justo é a palavra que se dá para o santo essa gente tem uma ideia de justiça temporal uma ideia de justiça secular né justiça social ora a justiça de Deus não é não é uma justiça meramente social né a justiça de Deus está muito acima disso essa ideia de secularizar as coisas divinas sabe e e colocar né rebaixar as coisas divinas foi o que aconteceu com a intelectualidade católica francesa mesmo contra os papas né enquanto por exemplo é Pio XII né quando 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 Pio XII é antes de ser Pio XII eu acho eu acho que foi antes ainda eu acho que ele era ele era secretário de Estado Eugênio Pacelli Eugênio Pacelli do do Papa Pio XI é quando chegou aquela história né de que eles fizeram um manifesto pró-básico quando teve a história do 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 bombardeio de Guernica né que é uma fraude né eu até conto isso na minha história no meu vídeo sobre a irmã Lúcia que é uma fraude nunca teve bombardeio nenhum em Guernica aquilo foi um foram os próprios comunistas que incendiaram a cidade e tal mas enquanto eles matavam os católicos né lá na Espanha é inventou-se essa história de Guernica e a intelectualidade francesa derramou tintas e tintas aí pra escrever é é a pró é o Moscou né pró aquilo que Moscou determinava e então foram lá apresentar um manifesto para o o Pacelli e o Pacelli os recebeu muito mal né e disse pra eles assim eles estão destruindo a igreja na Espanha eles estão perseguindo a igreja na Espanha como é que a gente pode dar apoio pra isso pra essa gente né então essa gente desobedecia o Papa mas ficava ali né nas sombras né e aí então dessa esquerda intelectual católica que se formou veio a ideia em 1936 Jaco Maritano publica o livro dele o humanismo integral né que é justamente isso é fazer a fusão dessas dessas dois internacionalismos é o internacionalismo é errado que é o internacionalismo liberal e comunista com o internacionalismo católico e fazer uma espécie né de um humanismo católico o João Futeira ele vai abraçar essa ideia profundamente no seu Pace em Terres né inclusive ele exalta a ONU e a declaração universal é exatamente isso daí esse é que é o cerne do Conselho Vaticano Segundo né e essa essa ideia ela já estava lá na década de 30 daí que vai formar né esse grupo por isso é que foi um desastre embora a gente faça aqui muita ressalva a Charles Morrage né mas foi um desastre a condenação da acção francese pelo Papa Pio XI por quê porque toda essa esquerda é intelectual que já estava dentro do clero desses novos teólogos né da nova teologia já estava prontinha para preparar um concílio e criar essa nova doutrina então isso aqui é um dado muito importante Luciano porque é engraçado né como essa gente é cara de pau por exemplo o padre Paulo Ricardo que vem com essa história de marxismo cultural né e que combate o marxismo combate o comunismo e no entanto né segue a nova teologia é um seguidor de Henri de Lubac e ora de onde é que veio essa essa ala comunista que adentrou a igreja católica se não da nova teologia só uma coisa que eu queria comentar antes né mas é quando você falou sobre a justiça é o que esses intelectuais ditos católicos né porque eles não são de fato eles reduzem a noção de justiça a mera a mera noção que nós temos da justiça enquanto virtude cardeal né exato prudência justiça temperança e fortaleza né reduz essa noção natural que até pagão tem mas o católico vai além disso é só que eles ainda fazem uma deformação disso né porque pra pra agitar e fazer esse jogo de luta de classes né e agitar uns contra os outros né criando essa essa desarmonia essa desordem na sociedade eles vão criar essa ideia de que há os injustiçados né e há aqueles que cometem a injustiça então é isso é um é um conceito né que se expande é muito elástico né isso primeiro se aplica a a sociedade então há uma classe que é injustiçada e há uma classe que é causadora da injustiça depois isso vai se estender né ao sexo ao sexo que é injustiçado é oprimido depois vai se estender a raça né é uma raça oprimida e por aí vai né e por aí vai então mas tudo isso parte desse mesmo princípio né de dos homens pra querer entender as coisas de Deus do ponto de vista social né sociológico né antropológico é um grande erro né então é por isso que o século 20 é o século do nada o século do abismo né século dos cegos dos cegos e esses cegos quiseram construir uma nova religião uma nova torre de Babel né e o e o o Montini que era né foi ele que traduziu o livro do Jacques Maritain né o o humanismo integral ele foi ele que traduziu pro italiano né ele já tinha na cabeça dele bem essa ideia né de que essas 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 coisas tem que estar juntas né esse humanismo que ao mesmo tempo gera dois internacionalismos um liberal e outro comunista né e o humanismo é católico né o catolicismo internacional internacionalismo católico mas veja bem né o São Tomás de Aquino já dizia né que o homem do final do 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 século 13 né ele já apresentava já essa 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 decadência de pensamento né né de se tomar por algo que ele não é então quando a gente esquece né que nós nós seres humanos somos criaturas e como criaturas nós temos limitações e como criatura nós devemos né é ao nosso criador primeiro a nossa existência todos os bens que nós temos né nós é só só temos porque Deus permite então nós devemos né é amar conhecer amar e servir a Deus é pra isso como foi criado então quando o homem ele ele se se esquece dessa condição de criatura e pior né e se esquece também de que além de ser uma criatura é uma criatura com a natureza ferida né que é o pecado original então o homem vai vai assumir pra si uma noção antropológica falsa né então isso é o que acontece com a modernidade né uma visão antropológica que está fundamentada é na na numa ideia de homem sem pecado original e de homem sem limite né sem limite e isso é que vai mover o o mundo e as revoluções do mundo moderno então esse humanismo é exatamente isso daí na verdade né é uma é um é um é caricatural vamos dizer assim né porque porque é baseado numa ideia que o homem tem daquilo que ele realmente não é né e e esses homens do século 20 iludidos né iludidos com o homem esqueceram do pecado original esqueceram que Deus é senhor e que Deus julga e que o julgamento de Deus né é terrível é terrível porque há uma condenação eterna há um inferno é onde o o castigo é eterno e o fogo nunca acaba então é procurar esquecer isso né procurar esquecer isso e estranhamente né porque ao mesmo tempo em que eles é procuravam se refugiar nessa nesse mundo de ilusão a realidade demonstrava o contrário é a primeira guerra mundial quantidade de mortes né imensa segunda guerra mundial né e quanto mais a realidade demonstrava pra ele o desastre que se aproximava mais ele se refugiava nessa ilusão o Papa João XXIII vai fazer essa encíclica Pátia em Terres e se eu não me engano né acho que o o lema dele lá no os bispos tem o brasão episcopal é o brasão o brasão é o brasão é o brasão se eu não me engano é paz também tá lá tá escrita a palavrinha paz que é na realidade né é o o norte dessa gente é pensar numa paz social numa justiça social né sem Deus né sem Deus e sem as leis de Deus né ou seja é o homem obediência e pax é obediência e pax o lema dele obediência e paz é uma obediência a quem né é uma obediência a quem não é uma obediência é uma desobediência na realidade né porque o que ele vai fazer é uma desobediência ele vai fazer um concílio né justamente pra trazer pra igreja essa nova visão de de religião né uma religião submetida a cultura e uma e uma religião cuja única função é promover a paz mundiais a paz mundial aos moldes da carta da ONU é ou seja a declaração é uma religião nova né diga-se passagem é uma religião nova né porque na verdade não é tão nova assim né é uma outra religião é uma outra religião né esse aqui é um grande nó na questão é porque veja bem né a gente não 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 estamos falando de uma nova igreja mas é uma nova religião dentro da igreja católica e essa nova religião ela por ser né uma doutrina ela possui um corpo doutrinal que é esse o humanismo né a essência dela vem dessa dessa nova teologia do humanismo integral ela tem uma noção falsa de religião ela tem uma noção falsa de religião é a religião seria é aquele erro que o o papa São Pio X já tinha denunciado né na encíclica pachende que é o agnosticismo ou seja todo mundo tem um deus interior né e esse deus interior ele se manifesta de acordo com as necessidades do tempo do local né e se manifesta então de formas variadas em todas as em todo mundo por isso as várias as várias religiões tem elementos de santificação e de verdade e que a função da igreja católica é aí que entra o noísmo né é fazer o que fazer com que todas essas essas religiões elas se unam a partir né do mínimo denominador comum formando assim a fraternidade universal essa aqui é a grande impostura religiosa e o Dom Helder Câmara ele ele compreendeu isso é junto com Montini só que ele veja bem né é porque tem tem dois tipos de revolucionários e o tem tem aquele revolucionário que acredita na revolução e tem aquele outro que não acredita na revolução ele sabe que né está a serviço de uma outra força né mas tem aquele que acredita na revolução eu vou dar o exemplo na revolução francesa a revolução francesa é muito útil para nós para tirar exemplos da história né porque a revolução francesa é uma espécie de revolução permanente ela nunca acabou né ela continua porque as ideias dela continuam né provocando gerando mais e mais revoluções então o Robespierre por exemplo né ele acreditava na revolução você veja bem ele era chamado incorruptível então foi um homem que não fez fortuna com a revolução é morava de favor né na casa de amigos em Paris na época que ele era o homem mais poderoso da França e o homem mais temido na França foi um homem que abraçou a revolução porque acreditava na revolução é esses costumam ser mais perigosos porque eles são eles são de um fanatismo por isso é que o Robespierre né em menos de três anos do governo dele é que foi chamado né período do terror só em Paris foram guilhotinados né só em Paris né mais de três mil pessoas então uma coisa assombrosa é uma coisa assombrosa e assim também o Dom Helder Câmara ele tem um pouco dessa tragédia de Robespierre porque acreditava na revolução né então ele se empenhou ao máximo no Conselho Vaticano II é ele participou muito ativamente né nas sombras né então aqui nós temos aqui por exemplo um estudo de um admirador né do Dom Helder e ele vai escrever um estudo justamente com esse título né a escrita epistolar né porque o Dom Helder agiu no concílio exatamente assim né através das epístolas ele escrevia durante a noite ele sempre foi um homem muito inquieto sempre teve esse hábito né de escrever durante a noite então durante a noite ele trabalhava muito ativamente ele escrevia e então ele teve uma participação profunda no Conselho porque ele entendeu desde o princípio que era o momento né de fazer essa transformação na igreja e ao mesmo tempo que ele né vai vai fazer essa ação na igreja durante o concílio ele vai ter um pouco também de uma certa decepção ao fim do concílio porque toda aquela mudança né que que ele desejava que acontecesse imediatamente né não aconteceu é aconteceu terrível terríveis mudanças né mas você veja bem que ele era um progressista que queria coisas piores né naquele momento não tinha acontecido então ele vai partir para um trabalho é aqui na América Latina ele vai ser a grande liderança na América Latina de todo esse movimento da da do clero é voltado para para políticas de esquerda mas essa amizade com o Paulo VI ela vai permanecer até o fim até o fim da vida de Paulo VI mesmo o Paulo VI não vai dar a ele o chapéu cardinalice eu imagino que o Paulo VI não deu a ele o chapéu cardinalice porque o Paulo VI não queria ele papa porque sabia né que ele acreditava na revolução e na revolução no sentido né é nessa ideia translocada de justiça social e igreja pelos pobres né então imagine imagine Dom Helder fosse tornar-se papa então não não era o momento né agora o professor Eduardo Cruz ele passou para nós uma documentação que o Thread Talk vai deixar disponível né para depois aí porque vale muito a pena ler isso viu são documentos que mostram a ação subversiva do Dom Helder né durante o governo militar antes de falar desses documentos é que eu acabei de dizer né que ele teve uma ação é no Conselho Vaticano II para tentar trazer a igreja né fazer essa essa transformação na igreja católica secularizar a igreja católica transformando a igreja católica numa espécie de 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 entidade né voltada mais para essas questões sociais nada de salvação de alma né nada de verdades eternas o negócio é esse mundo o negócio é o materialismo né quer dizer tudo isso fruto da nova teologia e do existencialismo né da filosofia má filosofia existencialista ambas as coisas condenadas pelo papa tópico XII na encíclica humana e gêneris então é daí que vai surgir essa coisa chamada teologia da libertação eu até acredito que o Paulo César não fez a gecadial justamente porque as opiniões de audiocâmera já eram muito avançadas já para aquela época né ficaria algo muito escandaloso por exemplo o Paulo César ainda tinha aquelas objeções aos contraceptivos né escreveu a humanivita etc agora a audiocâmera não ele expressava claramente que era a favor exatamente 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 ele quer dizer ele era um progressista que estava ainda à frente do Paulo VI apesar de todo o estrago que o Paulo VI fez né por isso que eu falei imagina esse homem papa né hoje nós estamos vendo o Francisco que aí dá para ter uma noção né seria mais ou menos o papa Francisco há 30 anos atrás sei lá entendeu então o Paulo VI falou não esse homem aí é meu amigo mas não papa não ele não vai ser papa não né e o e o Dom Helder ele vai ter essa ação subversiva né nesse momento histórico conturbado no Brasil nos anos 60 então fazer alguns esclarecimentos aqui a gente entender bem o que se passava aí nesse período né então veja bem nós tínhamos aí quando eu dou aula sobre os anos 60 para os meus alunos eu procuro demonstrar para eles né essas duas facetas esses dois internacionalismos né de um lado você tinha todo esse movimento da contracultura né esse movimento que usou a juventude né como a arite para derrubar a a velha a velha vamos dizer velha mas não no sentido pejorativo né porque hoje se toma sempre tudo que é velho se toma no sentido pejorativo né mas para 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 derrubar né a velha noção aristocrática hierarquizada de mundo né então você tinha uma juventude completamente anárquica nos anos 60 né consumo de droga sexo livre isso vai dar lá na revolução de 68 da Sorbonne e vai dar o destoque o festival de destoque em 1969 nos Estados Unidos então você tem esse lado né dessa ação subversiva é sexo drogas e rock and roll e ao mesmo tempo você tem a ação guerrilheira então veja bem você tem um movimento intelectual que é produto né dessa dessa mal fadada intelectualidade dos anos 30 né que vai desagoar numa juventude mal formada nos anos 60 toda ela cheia de ideias de vanguarda né de arte moderna é aqui no Brasil vai chegar no ridículo por exemplo dessa coisa da 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 tropicália né que é um movimento absolutamente ridículo absolutamente ridículo então vai dar por exemplo em coisa como o Pasquim né é essa essa intelectualidade torta de esquerda vai contaminar os meios estudantis completamente aí vai dar na UNE né União Nacional dos Estudantes e tal e o Dom Helder que já era um velho né devia estar mais preocupado com as questões espirituais ele vai querer dar uma de jovem né e se e se se meter né nesses ambientes né então de um lado você tem isso daí e do outro lado você tem os guerrilheiros aquela gente que ia pra Cuba né pra treinar guerrilha mesmo porque queria fazer no Brasil a ditadura do proletariado né eles não queriam é o regime democrático nada disso eles queriam fazer uma ditadura do proletariado então essa gente ia treinar a guerrilha aprender né armar bomba e promoviam aqui assalto a banco né sequestro de avião sequestro de embaixador estrangeiro pra poder arrecadar dinheiro pra comprar armas né a situação era tensa né a situação era muito tensa no Brasil então quando houve né o golpe militar no Brasil em 64 era uma questão é ou era isso ou o Brasil ia se tornar uma espécie de Cuba e aqui ia ter muito derramamento de sangue porque o povo brasileiro não ia aceitar isso né o povo brasileiro sempre foi avesso a essa ideia de comunismo por quê? porque o povo brasileiro teve primeiro uma formação católica devido a sua colonização portuguesa né esse esse um povo mariano né até os anos 60 né depois é que o Brasil vai ter essa virada por causa do conselho de Vaticano II da renovação carismática o Brasil vai ter uma virada para o protestantismo pentecostal muito forte né mas até aí em 1964 a coisa não era assim o Brasil era majoritariamente católico né e o então a situação era uma situação explosiva os militares então vão agir vão agir é e correspondendo a um anseio popular porque o povo brasileiro via que era situação insustentável né então você vai ter a partir daí a formação de um governo civil militar ele não é uma nunca foi uma ditadura militar essa ideia de chamar ditadura militar primeiro que é uma ideia de ditadura que não corresponde à realidade né é uma é uma é uma confusão de ditadura com tirania é existe o governo tirânico todo governo tirânico é ruim é mal mas nem toda nem toda ditadura é tirânica tem ditaduras que são tirânicas mas nem toda ditadura é tirânica né e outra coisa é que ditadura quando a gente fala ditadura a gente lembra do modelo clássico né que a ideia de ditadura é uma ideia romana da república romana é governo de um homem só né e o que houve no Brasil não foi isso né no Brasil houve um revezamento houve um governo militar um revezamento de generais é não havia eleição presidencial é mas havia eleição para deputado os deputados eram civis né é os ministros eram civis né inclusive tinha engraçado isso né tinha um ministro da economia que era comunista né que era o Delfineto então o de um lado você tinha uma elite intelectual intelectual entre aspas né porque na realidade intelectual não tem nada isso né era simplesmente uma juventude mal formada né que queria simplesmente anarquizar tudo então você vai ter uma revolução cultural no Brasil que vai ter a sua eficácia vai funcionar através das telenovelas né até certo ponto através do teatro através da música você vê que o 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 chegava a chamar o Roberto Carlos de santo né você sabia disso né Luciano eu 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 lembro vagamente que sim né o podemos dizer que a esquerda não tem uma elite intelectual o que eles tem são mentores né é exatamente eles tem uma elite ali que fica ali articulando as coisas é e eles vão eles são militantes né então eles vão berrar né eles sabem gritar sabem espernear né mas até hoje eles fazem né até hoje eles fazem e aí mas aí você tinha também aquela turma da pesada entendeu que era aquela turma que estava disposta a explodir tudo mesmo né Zé Genuíno que foi né o ministro do governo PT Zé Dirceu sabe gente perigosa essa gente era perigosa Marighella né no podcast com o professor Eduardo Cruz sobre o governo Lula ele falou que o Zé Dirceu ele era um um dos mais perigosos aí desse meio aí exatamente porque ele sim ele era bem inteligente bem esperto ele diz que a atuação dele é quase quase coisa cinematográfica mesmo entendeu ele era um muito muito astuto né e você tinha um movimento né de guerrilha tanto na cidade né a chamada luta armada quanto no campo né então você tinha lá a guerrilha urbana e essa gente assaltando banco né fazendo atentada terrorista aqui acolá e você tinha também no campo né como teve a guerrilha lá do Araguaia lá aquele maluco do daquele capitão né acabou sendo morto lá pelo general Newton Cruz é capitão Lamarca né então você veja bem uma situação complicada e isso não só no Brasil né na América Latina toda tava assim um clima explosivo você vê no Chile como tava então você vai pegar aqui os documentos do Serviço Secreto Brasileiro nessa época aqui e você vai ver a ação do Donal de Câmara justamente em consonância com todos esses movimentos tanto o movimento dito intelectual das esquerdas quanto dos guerrilheiros também tá enfiado em tudo né olha que coisa louca que tem aqui né tem um documento aqui do SNI né dando conta aqui de um encontro do do Don Helder com o Carlos Lacerda eu pergunto né que diabos era o Carlos Lacerda né é um é uma coisa assim difícil de entender né o Carlos Lacerda mas aqui ele tava lá dizendo que seria interessante né que o Don Helder ele se candidatasse a um cargo né público né é talvez o Senado né então você veja como que o o Don Helder ele tinha né esse engajamento político muito ativo e Carlos Lacerda se não me engano era anticomunista né pelo menos dizia exatamente é por isso que eu perguntei né mas não dá pra entender né o que o que que essa gente pretendia né qual era o jogo deles né qual era qual era o jogo deles então aqui tem também né esse aqui eu vou citar aqui porque é bem interessante né olha lá ó esse documento aqui de 23 de março 1972 do SNI ela diz assim as frentes internacionais comunistas tem suas sedes localizadas normalmente em países satélites da União Soviética e dispõe de organização e recurso suficiente para exercer em profundação de propaganda bem como para realizar em congressos mundiais e outras promoções sem exigir qualquer compromisso as frentes tem mais facilidade do que o Partido Comunista PC para manejar a opinião pública e iludir os menos esclarecidos conseguindo manifestações simultâneas das mais variadas classes sociais favorecendo conscientemente ou não o imperialismo soviético através da análise da correspondência procedente de diversas frentes internacionais verifica-se o grande empenho em procurar estreitos vínculos com as organizações que não se dizem comunistas e nem aparecem com o nome de frentes mas se apresentam como associações de classes organizações religiosas culturais pacifistas beneficientes etc você vê né o trupe deles a análise da correspondência interceptada revela as vinculações abaixo da escrita então tá lá o comitê de familiares do Eloisien é sempre com esses disfarces né é claro que eles não vão dizer que é uma ação é que tem né como cabeça a internacional comunista ou partido comunista aí vai estar sempre ligado a alguma ação social né então tem mandado documentação ele sabe né que a palavra comunista já é estigmatizada no Brasil pelo menos naquela época né hoje nem tanto é exatamente é então aí disfarçavam isso né é sempre com uma palavra de justiça social né pelos pobres tal é e aí o interessante ó o comitê de familiares de Loisien tem mandado documentação marxista para representantes do clero inclusive para Dom Helder Câmara que foi convidado para padrinho da missão para Cuba né então olha lá então você vê que tem tanto ligações o Dom Helder tinha tanto ligações com esses movimentos né é dessa desse socialismo mais voltado né pra o o um ataque mais disfarçado mais dissimulado né através dos meios culturais ou dos meios sociais mas ao mesmo tempo ele também tinha ligação com o governo de Cuba né com o governo de guerrilheiros né cubanos né assassinos mesmo né assassinos então é esse documento aqui é muito interessante ó esse aqui né esse aqui é um tanto ingênuo né porque eles aqueles do SNI também esse aqui é de quando é de 68 5 do 7 de 68 ele diz assim né o Papa se acha preocupado com as posições extremadas que vem tomando no mundo parte do clero católico e dos leigos é o Paulo VI né sua santidade que já como arcebispo de Milão sempre se manifestou partidário do papel renovador da igreja nas questões sociais acha-se vivamente alarmado ante o aspecto de desordenada agitação em que tem degenerado o movimento inicialmente encorajado por ele próprio e que estima haver hoje tomado aspectos condenáveis tanto sob prisma temporal quanto sob o espiritual ele estava vendo né que essa gente estava avançando demais essa preocupação de sua santidade segundo o anúncio apostólico de Buenos Aires se traduziu nas declarações de 24 e de 29 de junho último as quais no intervalo de apenas cinco dias condenaram os que pretendem em nome da justiça social lançar a desordem na sociedade quer dizer em nome da justiça social lançar a desordem na sociedade destruindo as instituições ao invés de transformá-las e a 29 do mês passado ao censurar os que a pretexto de renovação se afastam dos dogmas proclamados pela santa igreja e de seus ritos canônicos em vigor o anúncio apostólico de Buenos Aires comentando as declarações de sua santidade Paulo VI mencionadas no parágrafo acima não tem escondido sua surpresa ante a falta de publicidade que as mesmas encontram na imprensa do Brasil que em alguns casos chegou a omitir totalmente as passagens mais significativas das locuções papais o mesmo anúncio qualifica de excelente serviço de relações públicas e de imprensa de que dispõe Monsenhor Helder Câmara a serviço de uma causa segundo sua excelência reverendíssima altamente nociva a paz da igreja da nação brasileira e de toda a América Latina vejam como esse homem era perigoso como esse homem era perigoso e fazia tudo isso tem uma imagem do Dom Helder Câmara talvez na edição vocês possam colocar essa imagem que retrata muito bem ele ele num desfile de samba ali ele como um folião de já velho aquele aspecto já bem destruído pela velhice mas deformado porque ao mesmo tempo que ele está com aquele semblante deformado pela emoção de estar ali como um folião em meio a um desfile não sei se era um bloco de carnaval ou coisa assim transfigurado chorando lágrimas correndo pela face dele aquela face sucada bem marcada pelas rugas e aqueles confetes que caíam do céu os foliões jogam para o alto caindo sobre a face dele é uma imagem ao mesmo tempo triste trágica porque parece a expressão de um homem louco de um homem que viviu uma espécie de sonho louco e que não foi capaz de despertar para a realidade mesmo o John Lennon em toda a sua vida que nós conhecemos desordenada e anticristã ele teve um momento de lucidez que ele disse o sonho acabou vamos encarar a realidade isso ele disse lá nos anos 70 o Dom Helder para o Dom Helder esse sonho essa utopia e essa utopia toda a utopia que o nome já está dizendo é um lugar nenhum não leva a lugar nenhum ela tende a se transformar numa distopia é o que nós vivemos hoje é a típica expressão de alguém que ficou bichinando no erro até o fim de sua vida até o fim de sua vida é a expressão do réprobo por isso que é triste ao mesmo tempo que a gente a gente se revolta com essa ação subversiva de Dom Helder uma vida a subversão a subversão quando na realidade ele deveria ter dedicado a sua vida a santificação e a salvação das almas mas ele dedicou a sua vida a subversão ao mesmo tempo que isso daí deixa a gente indignado também não deixa de nos trazer uma certa tristeza a gente ver um homem se obstinar no erro até o fim da vida pode ser também um sinal de desespero porque como ele viu acho que no fundo ele sabia que não tinha vocação nenhuma estava naquele carro de bispo e praticamente se entregou eu penso nisso eu penso que realmente ele quis utilizar da sua da sua posição como clérigo para justamente destruir a igreja católica uma obstinação destruir a igreja católica porque para essa gente a igreja a igreja católica não é a igreja de Cristo nós sabemos disso eles dizem isso claramente porque para eles Cristo é o Cristo dos pobres eles esquecem que nosso Jesus Cristo veio para todos para ricos e para pobres mas para eles é o Cristo dos pobres uma espécie de Cristo hippie é um Cristo meio de amor típico daquele filme Jesus Cristo Superstar um Jesus Cristo de Franco Zeffirelli então essa essa visão distorcida da realidade virou uma obstinação porque ao mesmo tempo desenvolveu neles um ódio a igreja verdadeira a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo a igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo tal como nosso Senhor Jesus Cristo deixou para os apóstolos eles desenvolveram um ódio contra essa igreja que ele chamava de igreja triunfalista Dom Tomás aqui usa uma figura muito interessante quando ele diz que a igreja essa igreja mais perseguida do final do século 18 século 19 dos papas Pio VI Pio VII Pio IX Leão XIII São Pio X até chegar no Papa Pio XII ele diz que essa está aí o Domingo de Ramos da igreja Dom Tomás diz assim é muito interessante isso né porque é aquela igreja que como o nosso Senhor Jesus Cristo quando chega em Jerusalém né ele é recebido daquela maneira né como a gente lembra no Domingo de Ramos naquele naquele mesmo naquela mesma época a maldade dos daqueles que deveriam né recebê-lo como Messias a maldade deles já tinham chegado a um extremo tal que eles já tinham determinado que nosso Senhor deveria morrer né já tinham condenado nosso Senhor a morte só só estavam buscando uma maneira de fazer isso é ao mesmo tempo que isso se dava no coração desses homens é é nosso Senhor era recebido né em Jerusalém é como um rei mas por isso nosso Senhor vem montado num jumento né num jumentinho porque sabia né o que ia acontecer depois é ao mesmo tempo a igreja católica desse desconturbado século né final do 18 19 e a primeira metade do século 20 é a maldade dos homens chegava ao seu extremo né o poder dos inimigos de nosso Senhor o poder dos inimigos da igreja chegava ao seu extremo né ainda assim esses papas existiam né um exemplo muito grande disso é a proclamação do dogma da infalibilidade papal né pastor eterno no concílio vaticano primeiro isso foi que despertou mais ódio neles né então é o que eles chamam de forma né pejorativa né igreja triunfalista você tem no livro do do Paul Johnson péssimo livro né péssimo livro ele tem um capítulo né que ele chama o nadir do triunfalismo né o nadir é esse movimento do sol né quando o sol tá se pondo né então quer dizer é o fim né dessa igreja triunfalista quando é que se dá isso? se dá no concílio vaticano segundo então é esses malucos aí que viveram essa utopia né como o Dom Helder Câmara eles transformaram o mundo numa distopia né transformaram o mundo num inferno que é o que nós estamos vendo hoje né nós estamos vivendo as consequências do que esses homens fizeram né então eles sabiam muito bem o que eles não queriam eles não queriam essa igreja triunfalista que eles chamavam assim né essa igreja de trento essa igreja amarrada né fechada em si mesmo inclusive tem uma citação dele muito interessante né naquele estudo lá que ele fala né que eu copiei aqui a citação que diz assim né somos duas vezes mais felizes e responsáveis do que a igreja do concílio de trento nos tempos de Lutero faltou um papa João que convocasse o concílio concílio de trento não só é todo protestante mas deu o nascimento de quatro séculos da igreja do ante o que secou de modo tristíssimo a teologia o Vaticano segundo na expressão do papa João não é ante nada não nasceu para condenar nasceu para reformar a própria igreja exatamente essa é aquela noção de liberdade religiosa né não tem que condenar os erros tem que deixar a pessoa tem liberdade aderir outras religiões não podemos condenar na verdade o que eles fizeram foi condenar a igreja católica né é porque se não condenar o erro vai condenar alguma coisa então o concílio Vaticano segundo o concílio do papa João 23 é similar né àquele concílio do sinédrio né que condenou o nosso senhor Jesus Cristo né condenou o nosso senhor Jesus Cristo à morte é similar a isso porque para que fizeram esse concílio né esse esse concílio foi feito para condenar a igreja de Cristo e criar uma nova igreja e curioso que eles falam que não condenar o erro é um ato de misericórdia né João disse isso tipo a igreja agora vai usar o remédio da misericórdia só que tem um problema né a misericórdia aplica-se para a pessoa humana o erro a gente condena a gente condena e se você não condena o erro você condena a verdade é porque uma coisa exclui a outra ou você faz ou você promove a verdade e se você promove a verdade você condena o erro é para isso que se fazia concílio né o concílio era para se promover a verdade e se anatematizar o erro o concílio Vaticano II fez o contrário né ele não condenou o erro e anatematizou a verdade é uma coisa ou outra essas coisas são excludentes não pode conviver né você não pode servir a dois senhores é uma coisa ou é outra não se pode ter a luz e as trevas juntos né se você dá a liberdade para as trevas ela vai prever sobre a luz vai apagar a luz perfeitamente então foi esses homens aí como dizia Gustavo são os escavadores do nada né são os escavadores do nada que né é estavam imbuídos de todos os erros todos os erros que a humanidade tinha cometido no passado e se chamavam progressista né na realidade eles não fizeram progresso nenhum né não 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 criaram nenhum progresso o que eles fizeram foi é tornar né oficializar todos os erros que tinham sido condenados anteriormente pela igreja e por isso a gente vive hoje aí esse essa esse o Gustavo Costão dizia né o século século 21 seria o século do desamor né porque esses homens aí o que a herança que eles deixaram pra nós foi isso né foi esse desamor daí porque essa imagem do do é simbólica né ele lá como folião chorando é é um choro você não sabe dizer né se é um choro de um condenado né que no inferno é assim né a expressão quando a gente faz o exercício espiritual de santo inácio né a gente faz essa essa meditação né da expressão do réprobo né no inferno então é essa expressão de Dom Helder Câmara essa cara marcada ele tinha uma cara marcada né o rosto todo marcado né olheiras profundas né e aí você vê uma uma representação de um réprobo que olha pro céu e né nos seus olhos caem os confetes e as lágrimas descem é triste Deus queira que ele tenha se arrependido né apesar de ser improvável né mas bom mas a obra ficou né porque ele foi junto com Montini criador da CNBB a gente fala assim a CNBB foi criada no pontificado de Pio XII acontece uma coisa né desde que foi feito o concílio de Latrão e foi esse acordo né do Mussolini com com a Santa Sé né porque a Santa Sé perdeu os estados pontifícios todos e aí foi criado o Estado Vaticano em 1929 com o acordo de Latrão criou-se esse cargo de secretário de Estado que é uma espécie de chefe de Estado né que o Papa ele fica só ficava né somente né fazendo o seu o seu ofício petrino no Vaticano e o secretário de Estado que cuidava das questões né com relação aos outros aos outros chefes de Estado né então na realidade né quem criou a CNBB embora tenha sido no pontificado de Pio XII foi Montini Montini e Dom Helder Câmara Dom Helder Câmara criaram essa coisa triste né que é a CNBB e se nós temos hoje um Lula é graças a homens como Dom Helder Câmara porque não podemos esquecer que o PT é um é uma criação né da CNBB se não fosse a CNBB não haveria PT né e o Lula é um personagem criado por eles né o Lula o Lula na verdade nunca foi um guerrilheiro né ele não foi como a Dilma ele não foi como o Zé Disseu ele não foi treinado em Cuba né o Lula era um espertalhão que aproveitou né toda essa agitação do operariado paulista que tinha né o apoio de Dom Helder Câmara toda aquela agitação do ABC né aquelas greves né de 78 e tal tudo aquilo ali era coisa que Dom Helder estava por trás ele e Dom Paulo Evaristo Armes então foram eles que criaram né junto com o Fernando Henrique Cardoso criaram o PT e aí ficou essa ideia falsa no brasileiro de que o PSDB era oposição ao PT né que era uma espécie de direita e o PT à esquerda né e foram iludindo os brasileiros com isso daí né o Lula aqui no no Brasil ele só começou a dar certo até quando teve a reabertura política que foi gradativa né então teve lá porque o Figueiredo o general Figueiredo ele foi esperto porque a Argentina teve um caminho né trágico para os militares os militares se enfiaram numa guerra contra a Inglaterra achando que teriam apoio dos Estados Unidos né e se deram muito mal então os comunistas tomaram o poder na Argentina e simplesmente prenderam os militares é os militares na Argentina estão presos até hoje os que estão com vida ainda é pelos crimes que cometeram durante o regime militar crimes que foram até inventados né ou se não foram inventados foram exagerados né pelos comunistas aqui no Brasil o Figueiredo percebeu que aconteceria algo parecido né porque os militares cometeram muitos crimes e os os comunistas também era uma guerrilha guerra de guerrilha é então houve excesso de ambos os lados então o o Figueiredo quando percebeu que poderia acontecer no Brasil algo parecido com o que estava acontecendo na Argentina ele criou a lei da anistia essa lei da anistia então ela pagava né todos os crimes cometidos de ambas as partes então ficou ali o zero a zero né nem vocês cometeram um crime nem os comunistas nem os militares não vai ter revanchismo nós vamos passar né o governo vamos fazer a redemocratização mas não vai ter revanchismo essa foi a ideia do Figueiredo né e de fato aconteceu isso então Figueiredo foi gradativamente então em 1982 teve a eleição para governador e aí aparece a figura do Lula né o Lula se não me engano foi eleito lá em São Paulo né e depois ele vai tentar a candidatura à presidência em 1990 e vai ser derrotado pelo Collor né agora porque né o brasileiro bem sabia que o PT não era confiável né que o PT era toda essa coisa de agitação de greve tava ligada a questão por exemplo do sequestro do Abílio Diniz todo mundo sabia disso né um dos sequestradores tava com a camisa do PT então o Lula não pegava sabe não dava qualquer qualquer cara que concorresse ali ganhava até nem o Lula nem o Brizola pra ser presidente do Brasil não dava então eles foram gradativamente mudando né a imagem do Lula até fazer aquela coisa tragicômica lá do Lula Lulinha Paz e Amor né e acabou funcionando né o brasileiro acabou engolindo essa e o Lula virou presidente do Brasil e aí quando o Lula virou presidente do Brasil aí nós vimos né descer toda a máscara da CNBB é então foi isso que fez o o brasileiro ao longo da do do ano 2000 pra pra 2013 que foi essa 2002 né começou essa hegemonia do PT foi fazendo o brasileiro ver o que que era essa essa organização supranacional né do Foro de São Paulo aí que entrou Olavo de Carvalho né entrou o padre Paulo Ricardo né e e pra fazer com que houvesse essa 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 ideia né de que há uma uma ideia forte de se formar no Brasil uma nação comunista como aconteceu com a Venezuela e tal e tal etc etc né mas o que eu digo aqui é que as raízes disso né estão caminhando lado a lado né você vê por exemplo né como é Dão Helder se relacionava bem com João Paulo II com o Paulo VI né e ao mesmo tempo promovia a subversão revolucionária aqui no Brasil quer dizer é um jogo pra enganar bobo né é mas lamentavelmente né tá isso nós falamos aqui as origens né da da CNBB as origens do porque às vezes se comete esse erro né de atribuir por exemplo a teologia da libertação a ao ao a fins do Conselho Vaticano II né a coisa já foi antes né já veio de antes porque na realidade a teologia da libertação ela é filha da nova teologia né e da má filosofia existencialista né é e o humanismo integral do do Maritain também né sim é exatamente o humanismo integral que é que é uma coisa assim materialista né de de reduzir as verdades divinas a coisas seculares né podemos dizer que o o sínodo de Medellín foi uma espécie de consolidação disso daí foi uma consolidação não não foi o nascimento da coisa né foi uma consolidação e justamente na Colômbia né que era que era um país tão católico né é ainda é né a Colômbia ainda é me parece que ainda é um país mais né é coitados colombianos também né não sei se como anda a tradição na Colômbia né mas é dominada pelo modernismo né essa coisa carismática também dominou completamente a Colômbia e a Colômbia tem a guerrilha né das Farc que também sempre teve associada a a esses esse esquerdismo da América Latina outro ponto também né era essa esse encontro que teve Dom Helder com o Salvador Alende no Chile né praticamente às vésperas lá do Salvador Alende né pra quem não conhece né ele ele era eugenista né era um era um médico a sua sua seu trabalho a sua dissertação se eu não me engano era era voltada pra essa questão eugenista um socialista essa tornou-se presidente no Chile e teve o apoio né do de Dom Helder Câmara e aí foi que houve né o o golpe militar no Chile com o Pinochet Pinochet sim vai fazer uma ditadura militar no Chile aí governo de um homem só né só o Pinochet mas uma coisa curiosa é que o Pinochet é você vê como as coisas são né pra enganar a gente né o Pinochet ele vai chamar pra sua equipe de governo aquela turma lá da escola de Chicago né do Milton Friedman que são são os pais da escola neoliberal então o governo militar é anticomunista mas é com um modelo neoliberal de governo e esse economista da escola de Chicago são todos da sinagoga viu é exato então continua tudo na mesma coisa você vê o Brasil por exemplo o golpe militar de 64 né o o primeiro presidente foi um presidente interino Ranieri Mazini né que era deputado então não não foi assim o militar deram o golpe e já chegaram né e viraram o fizeram o Castelo Branco presidente o Castelo Branco depois vai ser eleito por uma junta de deputados né como como presidente o primeiro presidente é desse regime militar mas a primeira coisa que vai fazer é criar o banco central né ou seja vai vai pegar né todo aquele trabalho que o Vargas tinha tentado fazer né de nacionalização né de indústria de base né e que já tinha sido desfeito pelo pelo JK o Juscelino Kubitschek né que pegou tudo entregou pro capital estrangeiro os militares vão consolidar isso né vão criar aqui o banco o banco central que vai né ficar a a a a a cargo da da sinagoga né eles é que vão controlar a emissão de dinheiro e é por isso que o Brasil vai ter o chamado milagre econômico né que na verdade é milagre econômico nenhum né milagre econômico nenhum na verdade foi tudo isso feito em cima de de dívida né aí vai ter esse endividamento com o banco mundial com o FMI né e aí por conta disso aqui vai ter o chamado arrocho salarial os militares não vão segurar né não vão segurar então vai ter um período que parece de crescimento econômico as custas de endividamento e depois vai ter o arrocho salarial e vai ter a crise do governo militar aí os os comunistas vão deitar e rolar né vão deitar e rolar bom é mas tá aí né um retrato dessa dessa conjuntura no no Brasil é da dessa dessa de parte da igreja católica lamentavelmente né é muitos muitos bispos que eram bons como por exemplo dom dom Sigour de Proença né que era um bispo que atuou atuou de forma efetiva no no concílio com o com tchetos internacionais né junto com o Marcel Lefebvre mas que acabou depois também aderindo a essa essa agenda progressista né então lamentavelmente nós fomos vendo assim né uma derrocada né só restou no Brasil um único bispo que foi dom Antônio de Castro Maia né teve um bispo chamado acho que é dom José Maurício da Rocha que ele participou da primeira sessão do concílio só que ele ficou tão triste que voltou pro Brasil e não quis saber das outras sessões porque ele esperava né que o conselho condenasse o comunismo ele viu que não vai acontecer e dizem que depois parece que ele mesmo foi afastado do cargo aí morreu naquela tristeza dele né naquela frustração O Conselho Vaticano II foi uma espécie né de consolidação da conferência de Yalta né foi uma espécie de consolidação daquilo que foi definido no julgamento de Nuremberg e foi uma consolidação daquilo que foi definido na carta da ONU simplesmente isso entendeu simplesmente isso né agora pelos frutos a gente conhece né a árvore nosso senhor dizia assim pelas suas obras os conhecereis qualquer pessoa de bom senso né nós estamos em 2022 né se ainda resta algum bom senso né nas pessoas de bem que abram os olhos né que abram os olhos porque pelas suas obras os conhecereis né vejam vejam o mundo como está né vejam o mundo como está é uma coisa curiosa que a gente já não sabe nem dizer né o o o que que é é comunismo né e o que que não é porque essas coisas estão tão imbricadas é o professor Nogueira chama de revolução é marcusiana é sado libertina né porque veja bem né os comunistas na década de 50 década de 60 eles eram contra o homossexualismo eles matavam os homossexuais então hoje 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 não hoje promovem a agenda LGBT né quem era quem era a favor da agenda homossexual né nos anos 60 e tal era aqueles que se diziam contrário ao comunismo a geração bitnique né é pois é mas eles eram contra o comunismo não por não por não por não por contra essa repressão né que exato porque o o regime comunista era um regime né de estado forte e que não dava liberdade era representado lá pelo lado da Alemanha oriental né e o e a geração bitnique vamos dizer assim né representado pela Alemanha ocidental né então qual era o problema deles é que não tinha liberdade que eles queriam entendeu o regime comunista era um regime que não era liberal né não tinha liberdade é mas agora você vê por isso é que o o Jamad Han ele diz muito bem quando ele faz a definição desse jogo esquerda-direita ele fala assim a esquerda é que define a pauta é a esquerda que diz olha nós vamos atacar isso daqui aí pronto aqueles que forem contra isso são a direita entendeu então se se a esquerda é a favor do 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 homossexualismo a direita vai ser contra se a esquerda for contra o homossexualismo a direita vai ser a favor entendeu entendeu parece loucura isso daí né mas todo mundo cai nisso daí e é assim que funciona é assim que funciona é assim que funciona e a coisa vai seguindo adiante vai seguindo adiante é um jogo enganador é que já já Gustavo Gossão escreveu O Século do Nada já faz aí muito tempo né e é impressionante como as pessoas continuam ainda caindo nisso né e é bom lembrar né como católico eu acho que até inclusive bem durante a gravação ficou bem claro que nós somos católicos nos opomos ao comunismo né exato só que o que muita gente faz é cair no erro de fazer o anticomunismo como o seu projeto de vida exato exato como uma grande pauta né essa aqui essa aqui é a comédia da coisa né é nós temos três inimigos né todo católico o que é né o mundo nós não temos acordo com o mundo nós estamos em guerra com o mundo né porque o príncipe do mundo é satanás e satanás é nosso inimigo também assim como também é nosso próprio corpo é nossa própria carne né então nós temos inimigos da direita e da esquerda não tem por que né porque se existe uma direita verdadeira é a direita de Deus Deus é que é o referencial né a direita de Deus são os eleitos de Deus e a esquerda de Deus são os réprobos essa que é a visão coerente da coisa agora se você tira Deus e põe o homem como referencial esse jogo direita e esquerda é falso né é falso e o Jamal de Rã dizia né sempre parte a ação né parte sempre da esquerda é a esquerda que determina e a direita segue né é uma dialética né você vê que vê que no Chile no Chile mesmo né veja o Alende era socialista caiu ação do Pinochet que é um ditador de direita não dá pra negar que ele era direita mais direita que ele é bem difícil mas você você vê a mesma coisa aconteceu na Espanha você você teve na Espanha a guerra civil espanhola né aquela perseguição feroz aos católicos a igreja na Espanha e aí você tem a vitória do general Franco Franco venceu e foi derrotado pelo Opus Dei porque o Opus Dei enfiou o general Franco nas finanças internacionais todo esse processo de endividamento e de comprometimento com os donos do jogo né porque afinal de contas quem controla o movimento de direita e esquerda são eles né são eles você sai do forno e entra na frigideira pensa que venceu e perdeu sim e vê coincidência né porque depois de Franco veio essa democracia liberal no Chile depois de Pinochet democracia liberal e aí olha como terminou o Pinochet olha como 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 foi bem pago o Pinochet né pelo serviço prestado é isso aí que acontece com eles entendeu quem entra nesse jogo né o que nós temos que fazer como católico né é estudar a a doutrina católica estudar as encíclicas dos papas né antiliberais ler bastante Dom Marcelo Lefebvre e teve uma visão muito clara do que estava ocorrendo e produziu bastante coisa viu tem muita coisa escrita por Dom Marcelo Lefebvre ler Gustavo Cossão Gustavo Cossão aqui no Brasil talvez o único intelectual né honesto o suficiente para perceber o o desastre e fugir desse jogo maniqueísta de esquerda direita fugir o máximo que puder disso fugir o máximo que puder não faz o menor sentido só ver erros na esquerda e não ver os erros da direita por exemplo né nós temos o governo Bolsonaro aí aí fala assim ah o governo Bolsonaro é um mal menor é mas vamos ficar no mal menor até quando né daqui a pouco vai vir um mal maior né e o Bolsonaro na realidade não promove bem nenhum né porque ele defende a liberdade ele fala que a coisa mais importante é a liberdade não a coisa mais importante não é a liberdade é a verdade né é a verdade que liberta Bolsonaro na melhor na melhor das hipóteses é é um dique de castor né pois é na melhor das hipóteses mas é ele não ele não faz a verdade progredir ele faz a agenda dos inimigos progredirem mas só que de forma um pouco mais lenta né se bem que não tá tão lenta assim mais é o que nós temos que buscar é a salvação das nossas almas né é em primeiro lugar buscar as coisas de Deus né buscar a justiça de Deus por isso que nosso senhor no sermão da montanha diz assim bem-aventurado daqueles que tem sede de justiça mas não é essa justiça social do Dom Helder Câmara não que ele fala tem sede de justiça aqueles que tem sede de santidade né que querem a santidade olha buscar a santidade é buscar a salvação da alma é buscar fazer a vontade de Deus né o resto vem por acréscimo se Deus se a vontade de Deus for e nós vivamos na pobreza então a gente tem que ter a pobreza como irmã é e não ficar com essa utopia fajuta é esfarrapada de cair nessa mentira de que vai acabar com a pobreza no mundo e que vai né vai acabar com as classes sociais e que todo mundo vai ser igual isso é simplesmente ridículo ridículo e ao contrário é a vontade de Deus então é façamos a vontade de Deus é quem é rico que faça bom uso da sua riqueza seja caridoso ajude os menos favorecidos é e os que são pobres é é se resignem com aquilo que Deus lhes dá né e e busquem na pobreza um meio de santificação né se afastando dos bens desse mundo né que que seduzem que nos acorrentam a esse mundo porque quanto mais acorrentado a esse mundo a gente tiver mais longe do céu a gente vai ficar senão a gente vai acabar virando um the other camera de direita né é exatamente então eu quando né entrei nesse assunto da da crise da igreja comecei a compreender isso né é pra mim não foi não foi um processo muito doloroso não porque foi um processo até libertador né e muitas vezes algumas pessoas elas 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 têm muita preocupação com a verdade né assim ah muito cuidado com essas coisas que você diz né mas é a verdade liberta né a gente não pode ter medo da verdade não a gente tem que buscar sempre a verdade né se a gente ficar com medo da verdade a gente vai acabar né pecando por omissão covardia covardia tibieza né vai cair nessa coisa morna e o apocalipse diz que os mornos serão vomitados né então a gente tem que ter ardor né fervor né pelas verdades e viver na verdade plenamente da maneira que Deus quiser que a gente viva ou com a saúde ou sem saúde ou com dinheiro sem dinheiro mas é sempre dando dando graças né a Deus pelo que nós temos né que é a existência e mais do que a existência né a a redenção é grande obra de Deus é a redenção é o sangue que nosso Senhor derramou por nós é esse é o maior tesouro que nós temos agora ficar imaginando né que nós somos capazes de restaurar a a natureza humana e fazer da terra um paraíso é uma utopia que se transforma numa distopia e geralmente é em lugar do céu traz é um inferno pra terra muito bem Luciano perfeito professor mas enfim o o resumo é isso né o o grande erro do olhar da câmera foi justamente isso que você falou no final agora que não deixa de ser uma espécie de um milenarismo né sim é um milenarismo é sempre são os erros são sempre os mesmos né são sempre os mesmos é o milenarismo é o substancialmente mesmo o que muda só é a casca é exatamente porque é você tem um amor desmedido ao homem né é esquecendo de Deus né a gente deve ter amor ao homem é por amor de Deus né é o amor ao próximo por amor de Deus é não é amor ao homem pelo que o homem é mas pelo que é Deus fez né olha o amor a Deus vem em primeiro lugar né amar a Deus sobre todas as coisas a gente ama o Criador para depois amar a criatura o que eles fizeram foi inverter isso né eles colocaram Deus a serviço da criatura porque se você pensar bem né a o Conselho Vaticano II ele estabeleceu uma nova religião né chamada religião do homem e é uma religião idolátrica né ela é contrária ao primeiro mandamento porque ela põe o homem no lugar de Deus e o próprio Conselho reconhece isso porque o Conselho reconhece o homem como criatura e ao mesmo tempo que reconhece o homem como criatura ele presta presta culto ao homem né então presta culto ao homem então é uma uma religião é idolátrica né um pecado contra o primeiro mandamento isso diz o padre Calderon no livro Prometeu a religião do homem todos eles né ou ou de esquerda ou de direita eles acabam seguindo isso é a religião do homem é é uma é uma grande é um grande erro um grande engano você atacar a CNBB atacar esse lado esquerdista né da teologia da libertação e engolir o Conselho Vaticano II é como faz o Bernardo o que por exemplo vamos denunciar os bispos vamos colocar a cama vamos gravar vamos denunciar não sei o que primeiro primeiro porque se denunciar a Santa Céu a Santa Céu não vai fazer nada porque ela mesma promove isso né é exatamente e segundo porque ela esquece do essencial pois é ou seja a igreja conciliar como é voltada para o homem ela avisa a a causa final da igreja conciliar é justamente né a unidade do gênero humano não é a salvação da alma é a santificação é a unidade do gênero humano esse que é o objetivo é promover a contribuir com a paz mundial proposta pela carta da ONU é promovendo assim essa unidade do gênero humano fazendo essa grande fraternidade universal daí porque o Papa Francisco faz a encíclica né Fratelli Tutti né todos os irmãos e isso é uma frase do do Dom Helder Câmara né há um episódio em que ele é saudado por um por um bispo belga se não me engano e o bispo né quer lhe beijar o anel né o Monsenhor e tal e ele tira né puxa a mão tira o anel né não deixa o bispo beijar e o bispo fala pra ele assim mas o senhor é um arcebispo ele diz assim não somos todos irmãos quer dizer o o o velho idoso né belga bispo se não me engano era belga é compreendia a hierarquia a importância da hierarquia né e o Dom Helder horizontaliza tudo né somos todos irmãos né quer dizer e a ajuda dele porque ele era arcebispo de Olinda né ele é um sucessor do Dom Vital pois é e que grande homem que foi Dom Vital né Dom Helder não não era digno de amarrar a sandália de Dom Vital era era um uma mente né doentia né essa é a conclusão que se pode tirar e a e a e a e a obra permanece né porque você vê tem toda uma escola de Dom Helder é essas sébes aí né que não são além de porque aliás se você reparar por exemplo essas essas vistas sacrílegas dessas sébes aí você vai notar que a clara elas provavelmente são são inválidas porque elas não tem a intenção não tem como ter intenção ali e e a matéria também é inválida porque eu já vi usar uma espécie de uma massa de mandioca ali sei lá o que é aquilo no lugar do pão então massa massa de yuca é é tipo é e tipo vai que missa é essa não é missa não é missa não não é missa não é simplesmente não é missa não é simplesmente um um ato é é cultural né ali é e um palanque né eu como lá em Volta Redonda a gente via né é lá um padre TL dizendo que dizendo isso né no sermão Jesus Cristo foi o maior político da história aí você ouve isso na deve ser aquele deve ser aquele padre com a história colorida né por cima da da alma porque nem casou ele usou mais né não já vi padre já vi padre lá em Volta Redonda né e de é do 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 esse é um padre é um padre que eu conheci muito bem lá porque estudou comigo né fez faculdade comigo ele era é porque na Volta Redonda teve um bispo que foi né muito próximo como a Dom Helder e a o Dom Paulo Evaristo que foi o Dom Valdir Calheiros você sabe que Volta Redonda era a cidade de segurança nacional né lá não tinha eleição para prefeito era tudo indicado pelo governo porque era CSN ali né então era assim um lugar que tinha né uma um potencial né subversivo muito grande para essa questão comunista por causa da mentalidade operariada então aí você em 1966 entra lá como bispo justamente esse bispo chamado bispo vermelho que era o Dom Valdir Calheiros então o padre Arlindo foi o que estudou comigo né era muito próximo do Dom Valdir eu esteve lá quando eu teve aquela greve da CSN de 88 né foi na época do governo Sarney e foi uma greve que teve uma atuação do exército do exército interviu não era época militar mais era época do governo Sarney né então teve um confronto né tudo isso foi estimulado pelo Dom Valdir Calheiros né quer dizer teve mortes não se sabe exatamente quantas pessoas morreram mas essas pessoas que morreram morreram por culpa de Dom Valdir né então o padre Arlindo era um comunista né assim seguidor né de Dom Valdir Calheiros e eu vi missa dele já em que ele não dava comunhão para quem não tivesse de pé só comunhão de pé e na mão né e quem se ajoelhasse e mandava levantar na hora levanta 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 e dizia nós só podemos nos ajoelhar diante da causa operariada então aí você vê você vê é uma idolatria né é uma idolatria aí você vê que nível que a coisa chega entendeu e aí você vê aquele pessoal coitado pessoal humilde né operariado é tudo virar petista você está entendendo as pessoas no Brasil foram virando comunista sem entender nada de comunismo sem nunca ter lido nada de Karl Marx ou não ter lido nenhuma obra marxista né é simplesmente assistindo as novelas da Globo do Dias Gomes da Janete Clare né e escutando o sermão desses padres aí assim isso aqui foi fazendo essa virada né pra esquerda no Brasil e aí provocou né a reação que fez o crescimento dessa direita né esquizofrênica do do Olavo de Carvalho e o o padre Paulo Ricardo quer dizer aí você tem mais do mesmo entendeu porque esse acirramento né ele ele se torna ainda mais visceral o que vai promover depois né o recrudescimento e aí o retorno da esquerda entende e fica nisso daí ó até quando né agora usar a igreja pra esse tipo de coisa né francamente né então não não dá né pra engolir o Conselho Vaticano II né combater a teologia da libertação a CNBB e engolir o Conselho Vaticano II eu sinto muito dizer né mas é coar um mosquito e engolir o camelo sim ele simples manter justamente aberta essa fonte né que deu origem a tudo isso exatamente exatamente então tá bom Luciano acho que o tema já está bom o suficiente mais detalhes estão nos documentos que vão disponibilizar e isso vale muito a pena vale muito a pena muito a pena ler esses documentos aí viu eu acho que acho que todo mundo que ouvir essa esse esse thread talk vai se interessar em ler essa documentação é sim é é o papel do historiador é ler documento né documento é que a gente vai ter uma noção das coisas como elas se passaram e aí tem documento que realmente é gravíssimo né da atuação de Dom Helder no movimento subversivo tanto na parte né dos intelectuais de esquerda quanto na parte de guerrilheiros mesmo né então aí a coisa foi a barra pesada tem também o é o estudo do é de um professor esquerdista claramente esquerdista né pró do Helder chamado Luiz Ricardo Prado vamos disponibilizar também é uma tese de mestrado que bem é de um esquerdista pró mas se vocês lerem pelo menos as citações que apareceram ali vocês verão a cara do The Elder Câmara ali é se você tirar né a a interpretação que o autor dá basta você ler as cartas que ele né porque o Dom Helder é a tal das epístolas né de Dom Helder durante o concílio aí basta você ler isso daí né poderia até se chamar esse trabalho dele as epístolas do diabo seria mais mais correto ali ali tem ali mostra bem a cara do Aero Câmara uma verdadeira víbora que se instalou de alguma forma uma coisa personhenta que Deus tenha piedade misericórdia daquela alma totalmente mas é isso professor mais alguma consideração não só isso mesmo eu agradeço Luciano mais uma vez pelo convite eu espero ter a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente a gente que está tão distante né você no Japão e eu aqui no Brasil mas eu tenho muita vontade de conhecê-lo pessoalmente a gente poder para a gente poder talvez um dia almoçar junto quem sabe até fazer um churrasco e poder conversar pessoalmente né Deus queira né Deus queira os meus problemas pendentes aqui é que Deus abençoe você Luciano abençoe esse trabalho excelente que vocês fazem no Thread Talk e agradecer também a colaboração a ajuda que tem me dado no meu canal né e que Deus abençoe a apostolada de vocês abençoe nossa apostolada tudo pelas tudo pelas glórias de Maria né Nossa Senhora Nossa Rainha hoje é dia aqui no Brasil ainda é Nossa Senhora de Lourdes né dia da aparição é uma é uma festa interessante né porque é uma festa de uma aparição né Nossa Senhora de Lourdes aqui no mosteiro hoje né teve né uma missa especial né honra da Nossa Rainha é a verdadeira Rainha da Paz né não é a ONU nem a União Europeia é Nossa Senhora é com certeza é então agradeço Luciano fiquem com Deus fiquem com Deus aí nós agradecemos bom dia pra você aí no Japão igualmente uma boa noite aí no Brasil obrigado Luciano salve Maria salve Maria é eu I I